Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, começou 2021 e tem faxina no Corinthians. A lista de dispensas do timão tem um jogador recém-chegado. Um já foi, quem mais pode sair? Garotos que terão chance nesta quinta-feira, quem são eles? E o Wagner Mancini, vai ficar ou não? Tudo nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, o Corinthians fora da Libertadores já tem que pensar na próxima temporada. Tem alguma coisa ainda a ser disputada nessa partida contra o Inter? Pouca gente está se dando conta disso. Se o Corinthians chegar na nona colocação, vejam só, ele passa pelas duas primeiras fases da Copa do Brasil. Ele entra só na terceira fase, elimina aqueles dois primeiros confrontos com viagens distantes, aquela coisa toda. É claro que tem uma questão financeira envolvida nesses dois primeiros jogos, mas se o Corinthians ainda chegar em nono nessa partida contra o Inter, pelo menos tem esse benefício de chegar um pouco depois na Copa do Brasil. Agora, o fato é que fora da Libertadores, já pensando na Sul-Americana, o Corinthians já começou a fazer a sua reformulação. E tem lista de dispensas sim, jogadores que não foram utilizados e a gente conseguiu através dos setoristas do Corinthians, os dois bem informados, o Thiago Salazar da Gazeta Esportiva, o site Meu Timão, o pessoal do GE. Essa rapaziada conseguiu pelo menos apurar quatro nomes. Também meu amigo João Paulo Capelanes lá na Rádio Bandeirantes. O Everaldo, Matheus Davó, Jonathan Cafu e Michel Macedo. O Michel Macedo já foi. Nem vai viajar com a delegação pra Porto Alegre, nem viajou, né? Porque o jogo já é nessa quinta-feira no Beira-Rio, mesmo com o Fagner fora da partida por conta de uma lesão. E o Michel Macedo tem contrato até 2020, mas já encontrou outro clube que a gente não conseguiu descobrir qual é, mas nem faz mais parte dos planos, já foi avisado de que não vai ser utilizado e, portanto, já não integra mais o elenco do Corinthians. Demorou, né? Demorou. Um jogador caro, um jogador que praticamente não joga, que é reserva de um dos melhores, se não o melhor lateral direito do Brasil, mas que a diferença é muito grande, né? Quando o Fagner não tá e você tem o Michel Macedo. E o que vai acontecer nessa quinta-feira é o Mancini utilizar uma improvisação ali com o Bruno Mendes ou o Ramiro. O que eu já tinha, pelo menos, pedido ou imaginado ou cogitado quando o Fagner desfalcou o Corinthians recentemente e o Michel Macedo foi a opção. Ele não pode ser a opção, porque ele não entrega, nem perto do que o Fagner entrega. Improvisa que é melhor. E se não tá rendendo? E se não tá jogando? Que o Corinthians encontre uma solução, seja uma rescisão amigável, seja um empréstimo, seja qualquer coisa, pra que ele não integre o grupo e possa jogar em alguns momentos. Ele vai comprometer. Como compromete. Compromete sempre que joga. Então, o Michel Macedo já está fora do Corinthians. Outro nome que, pra mim, é muito constrangedor falar sobre esse jogador, que é o Jonathan Cafu. O Jonathan Cafu chegou ontem no Corinthians e já tá numa lista de dispensas. Alguém precisa vir a público e se manifestar sobre essa contratação, porque ela é inadmissível. O jogador com contrato até o fim de 2023. Três anos de contrato, pra um cara de quase 30 anos, ganhando 300 mil por mês, sem entrar em campo. Quando ele chegou junto com o Gemerson, o Mancini até disse que antecipou o processo. Ele tava sem jogar há muito tempo. E ele entrou naquele jogo, se não me engano, contra o Atlético Mineiro. Claro, né? Completamente sem ritmo de jogo. O time, num contexto complicado, você não consegue dar o seu melhor. Mas aí, de repente, ele foi arquivado do time. Nunca mais ele entrou. Mesmo com opções no ataque questionáveis. Agora, eu não consigo entender. Não é o fato dele estar numa lista de dispensas. É primeiro a contratação. E depois, não ser aproveitado. E aí, agora, ele vai ser emprestado com o Corinthians, sei lá, pagando metade do salário. Esse é o grande problema que a gente vê no Corinthians, que tem 100 jogadores sob contrato, em que apenas 30 lá estão treinando no CT e o resto tá emprestado. O Corinthians tá pagando, daqui a pouco entra uma dívida trabalhista, uma ação na justiça, aquela coisa toda. E isso vai criando uma bola de neve. Por isso o Corinthians tá numa dívida que só cresce. Por conta desses erros absurdos, desses equívocos que a gente não consegue explicar. Então, assim, alguém precisa ser o pai da criança. Alguém precisa vir a público e dizer, não, realmente foi a indicação do fulano, a gente, sei lá, observou, o cara não deu certo, fisicamente não tava bem, não correspondeu nos treinos, porque é meio inexplicável isso. Essa situação do Jonathan Cafu. O Corinthians vai buscar uma solução pro ataque de um cara que vem da Europa, chega aqui, joga um, dois jogos, não é mais utilizado e, de repente, vai pra uma lista de dispensa. Aí você pensa o que quiser, né? Os outros jogadores são o Everaldo, que realmente não dá conta do recado, né? Um jogador que até fez gols importantes logo na chegada do Mancini, lá contra o Atlético Paranaense, contra o Vasco. Deu uma recuperada no time que tava numa situação delicada, mas, tecnicamente, é um jogador que deixa muito a desejar. E o Matheus Davó, que eu também acho que foi pouco aproveitado. Fez um gol importante contra o Inter na Neoquímica Arena, naquele momento em que o time tava bem, e o Inter era o líder do campeonato naquele momento. E depois, não foi mais utilizado. E o mais engraçado é isso. O Mancini, ele tem alguns méritos nessa recuperação do time. Ele tem alguns, digamos, ele é merecedor de alguns elogios. Só que, em determinado momento, ele não rodou muito o elenco, né? Ele acabou caindo nas mesmas alternativas, nas mesmas opções, enquanto que outros, pelo menos uma chance, uma sequência, não tiveram. E, de repente, você chega ao final da temporada e eles entram numa lista de dispensa. Bom, mas não vou questionar esses nomes. Tô aqui exatamente pra passar essa informação. Leonatel fica, Gustavo Mosquito fica. Tem jogadores que vão voltar de contrato de empréstimo. E contratações, o torcedor pergunta, não está no horizonte do Corinthians nesse momento. E aí vem, claro, sempre na necessidade, o desafogo vem das categorias de base. Vocês viram, vocês acompanharam, que desde segunda-feira, vários atletas do Sub-20, Sub-23, categorias de base, até inferiores, começaram a compor o treinamento do Corinthians pra serem aproveitados. Dois já foram relacionados pra esse jogo contra o Inter. O Matheus Araújo e também o Cauê. A torcida pedia muito o Cauê, né? Foi destaque do Sub-17, depois do Sub-20. Jogador que fez muitos gols na base, que é centroavante de ofício. E que já que o Corinthians tá aí não podendo contar efetivamente com o Jô, que já tá se encaminhando pra 34 anos, já não tem a mesma mobilidade. O Mancini tá improvisando o Léo Natel lá na frente e tal. Vamos ver o menino se ele dá resultado. O Matheus Araújo também é um meia de seleção Sub-17. Dá muitas assistências na base, muito técnico. E também pode ser uma solução, né? Também pode ser uma solução porque o Corinthians tá em meio a, digamos, falências dos seus meias, com exceção do Cazares, que também não tem uma condição física que você possa contar com ele em todos os jogos. É uma condição que não é confiável. Você tem o Otero que não te dá a melhor resposta. E que deve acabar renovando com o Corinthians muito por conta do Cazares, né? Que tá condicionando a sua renovação, a permanência dele também. E aí o Corinthians vai ser embretado nessa situação. O Matheus Vital é um jogador que tem proposta, pode sair daqui a pouco. E mesmo seja técnico, acho que ele seja interessante, importante em alguns momentos, também não me parece ser a solução. O Ângelo Arauz, que fez um, dois jogos melhores, depois já caiu de produção, é um meia muito irregular. E o Luan, e o Luan é outra grande incógnita do Corinthians, né? A gente não sabe o que acontece com o Luan. E o Corinthians, obviamente, se tiver alguma proposta pra pelo menos recuperar um pouco do dinheiro investido e ainda aliviar sua folha salarial, obviamente que isso vai acontecer. Mas também é algo que me estranha muito, dentro de uma qualidade inferior que o elenco do Corinthians tenha, que o Luan seja muito pouco aproveitado. Eu não sei o que ele faz nos treinamentos pra não merecer nenhuma chance, mesmo quando você não tem o Cazares. Porque não dá pra comparar Ângelo Arauz e Luan, tecnicamente, em potencial. Mas claro, né? E aí eu preciso fazer a ressalva. O treinador, quando vai escalar, ele depende um pouco mais da qualidade técnica. Ele depende do envolvimento do jogo, da leitura, do posicionamento, da movimentação. Talvez o Luan não esteja entregando isso, mas aí também ele não se ajuda, né? Aí que o Corinthians encontra um rumo, ele encontra um rumo e vá ser feliz em outro lugar, porque realmente a coisa não funcionou, pelo menos por enquanto. Mas enfim, é um jogador que não está na lista de dispensa, até porque o Corinthians não vai fazer isso com um jogador ainda de valor de mercado. Ele não vai deixar que se torne público que o Corinthians quer liberar ou quer negociar o Luan. Isso depreciaria o seu valor perante o mercado. Então o Corinthians não vai fazer isso. Agora, se for procurado por uma proposta, obviamente ele vai liberar. Enfim, tem mais jogadores que a gente vai descobrindo na sequência e que vão deixar o Corinthians. Você pode até deixar nos comentários aí quem que vocês acham que poderia ser liberado aí, que o Corinthians não precisaria aproveitar para a próxima temporada. Agora, tem uma especulação aí, tem muita gente perguntando se o Mancini vai ficar. Eu falo aqui sobre o Mancini, vídeo sim, vídeo não, né? Porque ele tem contrato até dezembro de 2021. Mas esses últimos jogos deixaram a desejar também sobre aspecto tático, sobre as escolhas do Mancini, que recuperou o time, é verdade, que tem méritos na recuperação da equipe, mas também cometeu alguns erros em substituições, no posicionamento do sistema defensivo, que ele ajusta em determinado momento e depois passa a ter problemas. Não há nenhuma informação que eu tenha, pelo menos, referente a uma possibilidade de saída. Não há no mercado, não há nenhum movimento do Corinthians em ir para o mercado para buscar outro técnico. Há um entendimento de que é um ano mais um, né? Um ano de transição, um ano difícil, sem grandes reforços, sem grandes investimentos, de apoio nas categorias de base, de apenas contratações pontuais, de ajuste do elenco que aqui está, de aproveitamento de jogadores que vão voltar de empréstimo. E aí você vai contratar um outro técnico que provavelmente chegaria e diria não, mas eu preciso montar um elenco com a minha cara, eu preciso de um jogador com tal característica, eu preciso... E a direção vai dizer, não, não, mas não tem dinheiro. Não, mas então vamos... Não, não, não. Não faz sentido. Faz mais sentido você dar sequência ao trabalho iniciado pelo Mancini e deixar que ele tenha pelo menos mais um tempo para poder montar um elenco com a sua cara, começar uma temporada e tentar, obviamente, recomeçar depois de uma temporada completamente atribulada que o Corinthians viveu. Então, por enquanto, Wagner Mancini deve permanecer até o fim de 2021. São as notícias alvinegras de um Corinthians que já começou a olhar para frente. Feliz 2021, né? A próxima temporada... Essa temporada nem terminou, mas a próxima já começou. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus